Este é o novo Ádia de Fogo Super Pop! O show de hoje é especial! Pra vocês! É pra vocês! É pra vocês! Joga a mãozinha pra cima quem tem fé em Deus aí! É isso! Parece que você saiu de um sonho Pra começar! Joga a mãozinha pra cima quem tem fé em Deus! Sei como fugir se você não dá porque você se esconde Chego do trabalho, dano e saio à noite novamente Muito obrigado aí a presença de toda a equipe Super Fortaleza Estão por aqui com a gente hoje, vieram de montão Inclusive hoje irão lançar a música deles aqui no Águia de Fogo, tá legal? Obrigado! Minha família é pouco! Obrigado toda a equipe Super Tiger também Sobre comando o meu amigo Bidu Os kamikazes também por aqui com a gente Um abraço pra vocês! As meninas da metrópole! As coelhetes também estão por aqui com a gente! Eu só sei amar você! A nossa G1! Obrigado viu? Meu amigo Marcelo Pompom E sempre as belas meninas que acompanham o Águia de Fogo Valeu aí! Meu amigo Nico! Super Nico Lux! Cara aí viu? Meu amigo Michel também! Michel da equipe Kral! O Gilbertsin e a sua moleca é doida! A Lore Aadni! Eu vou voltar ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade amor Grito o seu nome As nossas gatas GDB também! Mas não sei... Estão por aqui firme e forte pode crer Nossa galera GDB! As cachorronas! O meu amigo Fábio Pitbull! Pitbull! Chego do trabalho como banho e saio a noite Novamente a te procurar com medo de dar a mão Não desce aqui bicho! Sente só! O Águia de Fogo O Arrasta-Fovo do Pará Alô minhas barbeiras! Não era pra você se apaixonar Era só pra gente ficar E eu? Eu te avisei Meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim Paixão de uma noite que logo... Meu amigo Júlio! Você tá aqui com a gente No bonde do batidão E a Raíssa por aqui pelos martidores Pode crer! E o Luciano ali, ó! 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 Fora pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu vou pra te procurar Wanda Cheiro verde Canta ali, Patrícia! No H, vou voar Com Alice e Juninho pra galera delirar É a banda Cheiro verde Por uma noite você vai dançar Olha, eu não quero enganar seu coração Quero uma noite pra poder te enlouquecer Já fiz de tudo pra chamar sua atenção Você não nota ou tá fingindo que não vê Não quero namorar Não quero compromisso Eu só quero ficar Uma noite contigo Ficar agarradinha Assim fazendo humor Por uma noite é assim Amor que eu sou Só por uma noite de amor Se você quiser eu vou De verdade é de vocês Quem é que hoje só quer beijar Só ficar Sem compromisso nenhum Só por uma noite Faço pela sua vida Aquela inesquecível Depois prometo que você não me vê mais Não quero namorar Você, Juju Com isso Eu só quero ficar E as modelos, hein? Contigo Ficar agarradinha Assim fazendo humor Por uma noite é assim Olha o mudou aqui ainda GDP Fala mudou aqui Só por uma noite De amor Não quero nada mais Depois não adianta você vir me procurar Amor Escuta, é assim que eu sou Só quero uma noite de amor Não quero nada mais Depois não adianta você vir me procurar As mulheres vão ao clube Eu que planejei contigo uma vida inteira As amusadas, é Pronto Eu te dar o sol e sei a primavera Por aqui com a gente Verre em voz Um beijão Mas você brincou comigo com o que eu sonhava Eu te dava tudo e não me dava nada Não me dava nada Agora siga seu caminho e pare com seu jogo Um abraço dos caixas abaixo Por aqui o agente, a equipe Jack Radical, o alemão O Michael e o Davidson Uma apaixonada que não enxergava Tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo, você dizia eu quero Consumir contigo uma vida inteira Prometo te amar Quem nunca mentiu vai cantar bem alto agora Isso Um, dois, três Vente também Pode crer Que parecia verdade E a Nela do Shark aqui com a gente Valeu, Mário E ainda estou te amando Valeu, Darlan Toda a galera aí, cadê o Marquinho, hein? Eu cheguei a imaginar Que seu amor era pra sempre Liga pra ele, traz o cara aqui, vinte É papel Uhul Mente Mente é tão bem Mente Liga pra ele, né? Liga pra ele, né? Liga pra ele, né? Bracinho, 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 vai aí Bate na palma da mão Na palma da mão Bate, 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 bate Quando tu me deu um sorriso eu te tomei Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo, né? Tá com medo de amar Tá com medo de amar E aí? Deixa o vetro tocar Deixa o coração depois se abrir Quando tu me deu um sorriso eu te tomei Vai virar tua cabeça, vai perder o medo Inclusive é convidado especial do Hélice do Juninho Valeu, Paulo Você realmente trazendo toda a sua equipe Super Fortaleza E o carinho Mais unida do que nunca Alô, Leandrinho Tocando todas Como se foi Primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho que a gente fez Manda! Quero mais! Um fenômeno do Melody Galera da Laixa aí com a gente Um abraço pra vocês E quem nunca traiu Bota a mãozinha pra cima Olha só gente Quem ainda Nunca levou chifre Bota a mãozinha pra cima Quem nunca levou chifre Não, tem que ser sincero Quem ainda nunca levou chifre Bota a mãozinha pra cima E quem já levou chifre Também pode botar a mãozinha pra cima Meu Deus do céu Mas não tem nada não O que é mais importante Né, Leandrinho? É a gente ser sincero E falar a verdade Né, meu irmão? Então vamos lá! Vamos lá! Olha a pressão Começando no carrocão! Entra pai, entra mãe, entra filha Quem era inimigo agora é amigo Todo mundo faz partida Panelinha Olha os cínicos aí com a gente Essa galera é uma tremenda Panelinha Eita coisa boa! Lá os puxa saco Tem real E a Vanessa Todo mundo faz partida Eles estão aqui na panelinha Essa galera é uma tremenda Panelinha Come o que, barro? Come o dinheiro da saúde Come o dinheiro do... Barro da GDU Lá vem que comer devagarinho Pra ficar na panelinha Come o dinheiro da saúde Meu amigo Neto da GDV O dinheiro da educação Ele tá ali só sacericando Né, Mascote? Tenho pra ficar na panelinha Se não sai Olha só quem vem Equipe furacão ali no fogão É muito puxa saco Pode crer Quem era inimigo Come junto com a família Égua é muito puxa saco Comendo na panelinha Olha quem vem aí Quem acabou de chegar É muito puxa saco Que não tá nem pra contar Quem era inimigo Come junto com a família Égua é muito puxa saco Comendo na panelinha Tô fora, meu irmão É muito bom fazer parte da panelinha O que nós queremos é o poder Pra poder Banda Tem que ser do Melody Marlon Branco DJ Junior Show O laboratório do sucesso Vamos tremer tudo Vamos liberar a energia gente Vamos jogar a mãozinha pra cima Vamos deixar que Deus está nos vendo Como um maguear Como um maguear Como um maguear Sobrevo Vem rumo ao infinito Dizem-se a lição Que juninho Que o aguear de fogo Me trouxe pro mim Como um maguear Como um maguear Como um maguear Sobrevo Vem rumo ao infinito Como um maguear Que o aguear de fogo Me trouxe pro mim Amor Pra contemplar Lá na nossa terra natal Né, Riqui? Pode querer E as mais lembranças Vou esquecer Tô pro super pop Com você Tô ouvindo Betinho e Josimar Tocar Tocar L.C. Juninho A comandar Eu junto com a família Vou esperar O aguear de fogo Que vai subir 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 Como um maguear Como um maguear Sabe o que é mais bacana? É que a gente não pede Pra galera fazer E a família realmente Já está maceteada Já faz o bacana Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Mãozinha pra cima Na palma da mão Olha como tá bonito Olha como tá bonito Só que tem fé em Deus Deixa a mãozinha parada aqui em cima Deixa a parada aqui em cima E começa a jogar pro lado Que vai ficar bonito Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Vamos voar Vamos voar Minha amiga Joelma Tá aqui com a gente É do Calibs Calma É do Pop mesmo Como um maguear Como um maguear Sofrido vem Rumo ao infinito Dizem-se a lição Que Juninho E o aguear de fogo Me trouxe pro Ninho Como um maguear Como um maguear Toma a equipe Curdição Aqui com a gente Abraço pra vocês Infinito Dizem-se a lição Que Juninho E o aguear de fogo Me trouxe pro Ninho Amor Atenção pra coreografia Maguear Como um maguear Como um maguear Sofrido vem Rumo ao infinito Dizem-se a lição Que Juninho E o aguear de fogo Me trouxe pro Ninho Opa Gênio 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 Muita 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 Um abraço aí a nossa GDB, dando as boas-vindas ao nosso grande amigo João, que agora é GDB de coração o melhor. Que ata GDB, bacana, hein? Olha lá. Minha amiga Donada também assinou mais um contrato e logo desta feita, né? Então pronto. Tá crescendo aí assim as gatas GDB de pouquinho em pouquinho, né? Gostei. Tchoi Benassi, um garoto das produções. Eu ligo Leandro, taxista. Você é o motor oficial da família Bob, bicho. E ele é GDG também. Considerado pelos maninhos. Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santisantel. Vem, 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 faz o S, faz o S. Jogue a mão pra cima com a galera da... Todas as meninas vão faz gostoso, minha amiga Grace. Faz o S. Ele tá com umas faltas aqui, mas tudo bem. Vamos limpar essas faltas. Vem, vem, faz o S, faz o S. Vejo todo o S, vejo todo o S, vejo todo o águia e a potência desse som me indo bem. Vem, 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 faz o S, faz o S. Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santisantel. Vem, 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 faz o S, faz o S. Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super pop. Vem, 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 faz o S, faz o S. L.C. Juninho metralhando com a família, é super pop. Vem, 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 faz o S, faz o S. Vejo todo o águia e a potência desse som me indo bem. Vem, 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 faz o S, faz o S. Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Galera da segunda pop, galera da segunda pop. Galera da segunda pop, galera da segunda pop. Galera da segunda pop, galera da segunda pop, galera da segunda pop. Galera da segunda pop, galera da segunda pop. Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santisantel. Vem, 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 faz o S. Vem, 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 faz o S. Juninho, pense numa música bacana, que a família gosta, inclusive ela tá escondidinha aqui atrás E ela vai cantar só um pouquinho, só um refrão da música, pra vocês sentirem Porque essa música é muito gostosa, e ela vai cantar só um refrão, só um pouquinho Manda a voz aí, manda a voz Não dá, eu amo mesmo homem que ela Sei que dói, essa traição Não dá, eu amo mesmo homem que ela E ela é minha melhor amiga Alô, Super Pop! É fonte do batidão! É o Vivo! Eu me apaixonei, já não posso esconder Sei que eu já tinha outra mulher Eu te posso fazer Alô, meu Deus do Senhor! Alô, amiga! Se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer Não dá Esse homem pode até ter outra mulher Mas ele ama você Vamos lá, Raíssa! Me fale mais dessa paixão E não me obrigue, não Por que é tão difícil assim? Por que é tão difícil assim? Não dá Eu amo mesmo homem que ela Eu amo mesmo homem que ela E ela é minha melhor amiga Eu acho que ela Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Tentei uma amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Tentei uma amiga que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo mais um homem que é ela E ela é minha melhor amiga É isso aí, banda, que prazer! Banda Raveli, eu que agradeço! Quem sabe faz ao vivo! Só quem já furou, olha aí, joga a mãozinha! Vai, 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 vai! Bora, canta a sucessão! Eu me apaixonei e já não posso esconder Sei que ele já tinha outra mulher E o que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro Deixa acontecer, não dá Esse homem pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão E não me obrigue, senão Porque é tão difícil assim Eu quero ver o que o meu papo diz Não dá Não dá Eu amo mais um homem que é ela Sei que dói Só pra isso Não dá, não dá Não dá Eu amo mais um homem que é ela E ela é minha melhor amiga Sou a melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga, que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Sua melhor amiga Sou eu Não acredito que isso aconteceu Te juro, amiga, que tentei evitar Não quero ouvir suas desculpas Eu amo mais um homem que é ela E ela é minha melhor amiga Segura na batidão pra mim É sempre um prazer estar aqui no pop Porque eu sou muito bem recebido Assim, a galera canta juntinho Essa energia que o pop traz Assim, pro bote Obrigado Toda a galera do bote do batidão Tá aqui na frente E sempre a gente tá viajando Bastante pro interior Sabendo que você fez o maior sucesso Essa semana agora lá em Maranhão, não foi? Foi verdade Pois é Então a gente tá dominando assim A região norte, nordeste, aí direto E uma música que sempre marca o nosso show Essa é mais ou menos assim Joga a mãozinha pro céu comigo assim Que são amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Que amargam Manda mais uma aí no Gorgó, bora ver Bora Sucesso do Bones assim Meu amor Meu amor Sei que não Tchau, tchau E também sofro longe de você Nossa história de amor até parece novela É É É É Gente, quem gosta da raiz Isso aí não é uma sombra de palmas E um refrão que ficou marcado no pop Que é assim, ó Se fiquem aqui foi por você É que fez a descerra de coração Eu só quero você E o que? Essa marcou também Aquela velhona Puxa aí, aquela velhona Aquela velha guarda Sem você Vamos lá As estrelas Vou te encontrar Eu tô no super pop Volta pro meu ninho Bora lá Valeu Raíssa Obrigado, viu Obrigada, gente Beijão Bande do batidão, viu Não confunda Ela comanda Valeu Vamos continuar o show E aí, DJ Ellison Manda ver Obrigado, BKBM Valeu mesmo de montão, hein E agora? O Mário, Superfogo E as gatas, Superfogo também Pode crer, valeu, hein Sei que errei Mas aprendi Outra história Agora eu escrevi Se uma história não convence Não vou mais te amar Pois agora tem E as nossas são goretes ali, ó Eu fiquei enfelecendo Fui ao atração Aí eu encontrei alguém que preencheu meu coração Eu vi com o japonês Olha o barulho que apareceu E a nossa GDF também Juntinho com a gente Alô, Brão Você foi meu grande amor Tendo que tentar Vou curtir o pitbull Pra me convencer GDL, galera, GDL, né Só uma chance pra não te perder Jéssica Souza No cyberpática As meninas da Mestrópole Opa, pai E o Macando O MECA Calma, o mascote Olha o coração, o mascote Na verdade eu sei Se o seu amor ao meu lado Se nunca vive E agora? Eu estou em tuas mãos Meu amor Será que foi em vão? Eu estou em vão Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu amigo gordo De São Luís Do Maranhão E o motora Ratinho Da pista negra Pra sempre Começaram na quinta E só vão parar Na segunda em roteiro Pode crer Tranque essa porta e vem Um abraço cacá Da banda Revolution Me faz tão bem Alô, cachorrinho Olha as faltas, hein Tranque essa porta Tem um monte aí, viu? Te quero É, Petitboa Meu nome faz tão bem Olha o Rogério ali na GDB Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só teu Pra sempre Diz que não vai mais Banda Rister Um demor de sucesso Juninho Blue O homem do troféu É, né, Bic? É, é, DJ Ellison É, é, DJ Ellison Eu mesmo É Disque Man, Josi É Disque Man, Josi Quem tá tocando O líder é som de cor, sim É Disque Man, Josi É Disque Man, Josi Quem tá tocando É o líder é som de cor, sim Ele detonar Só manda as balas Quando o DJ Solta o som Alô, Grão Um abraço pra você O Jair não veio hoje, não Pode crer o Alex O Afonso também Tá aqui com a gente O João também Deixou puro Não, tá aqui com a gente Alô, Júnior É Disque Man, Josi É Disque Man, Josi Esse DJ O Rafael também Já na área, né, bicho? É Disque Man, Josi É Disque Man, Josi Esse DJ Que detonar Alô, Riquinho Vai, DJ Juju Diazinho Cada um Tu é de coracinho Vai, Juju Tem som A nave Na área, Erika Também a Juri As modelos E banda Bonde das Safadinhas DJ Ellison É Disque Man, Josi É Disque Man, Josi Quem tá tocando O líder é o som de cora, sim É Disque Man, Josi É Disque Man, Josi Quem tá tocando É o líder é o som de cora, sim Opa! Descoloridas, Débora Mais um tempo que vou Roberto, a Gabi A Marisa A Marisa A Marisa E o coreano E o coreano Pergunta pra si mesmo Onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer Até o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Pelas promessas As pimentinhas por aqui com a gente Ele é contigo Eu vou te contar Elas botam uma pimenta que fica gostoso O teu inimigo não vai ser Um abraço pra vocês E as gêmeas Pequena e a grande Pergunta pra si mesmo Onde está Deus Que tantas coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer Até o desespero não te deixa ver Que Deus tem algo profundo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor Pelas promessas Crê em Cristo Ele é contigo Deus vai fazer acontecer O teu inimigo não vai entender Pelas promessas Crê em Cristo Ele é contigo Galera tá voltando aí com todo o gás E a gente vai logo lançando a música deles aqui Primeira mão Promessa é dívida Eles falaram que vim aqui com toda a força E a gente com certeza falou que ia lançar hoje aqui Super Fortaleza Fortaleza Bota a mãozinha pra cima E vamos lançar Que tá na mão Faz o S pra mim Que eu faço S pra ti Com a equipe Fortaleza A gente vai dançando assim Assim, assim Faz o S pra mim Faz o S Pode passar Paulo Baia quem comanda Leandro é quem agita Michelle na moral Agita com a família Equipe Super Fortaleza Essa galera é quem agita Faz o S Equipe Super Fortaleza E as hélice de um ninho Agitam com certeza Faz o S Equipe Super Fortaleza E as hélice de um ninho Agitam com certeza Ao som da minha águia Equipe Super Fortaleza O fenômeno das batidas DJ Nene A direção pede Para as pessoas Que estão em cima da mesa Para descerem Então, ok? Na boa Paz Faz o S pra mim Que eu faço S pra ti Com a equipe Fortaleza A gente vai dançando assim Assim, assim Faz o S Faz o S Faz E metralha bem assim Faz o S pra mim Faz Faz o S Paulo Baia quem comanda Leandro é quem agita Michelle na moral Agita com a família Equipe Super Fortaleza Essa galera é quem agita Faz Faz o S Equipe Super Fortaleza E as hélice de um ninho Agitam com certeza Faz Faz o S Equipe E as hélice de um ninho Agitam com certeza Faz o S Equipe Super Fortaleza E as hélice de um ninho E as hélice de um ninho Nanana maluca pra fazer o P Nanana não é só maluquinha por você Nanana não é maluca pra fazer o P Essa sim é moral A galera faz o P Galera da Nike Voltando pra ferver Edilce e Edilce Agora eu vou lhe ensinar A dancinha do Pzzi Pique Chega pra balar Treme, 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 galera da Nike Sonha a mãozinha pra cima e grita Hey! 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 Quem é? Galera, ZDP Amor, te quero sim e jamais o fim Eu quero te amar e jamais deixar Eu quero só você, vem me envolver Eu sou do Super Pop e a galera GTP Esqueci o passado, curti o presente Que daqui pra frente vai ser diferente Amor, eu sou você, não deixa morrer Eu sou do Super Pop e a galera GTP Deixa comigo, Bidu Cê tá naquela euforia, né, bonito Aquela de lançamento Pode crer Vamos nessa Eu sou o GTP, galera da pedreira Eu sou o Super Pop, que não é brincadeira O AIG de futebol Muito obrigado, os nossos coelhetes Cura aqui com a gente, valeu mesmo, hein A gente vai atrás As meninas sempre com a gente Valeu, valeu, valeu Muita onda, não tem hora Mas arrependam, geral Como andamos Macapá É a família GTP agitando com vocês Genote é nossa Vamos tremezei Glita, meu AIG, a família que é o show Galera da pedreira Vamos dançar com a galera GTP Vamos agitar com a galera GTP Medalha, meu AIG Essa galera dá valor Eu sou da GTP Com orgulho e com orgulho Quem é? GTP Galera da pedreira Amor, te quero sim E jamais o fim Eu quero te amar E jamais deixar Eu quero só você Vem me envolver O estilo do Super Pop E a galera GTP Já fiz a sala Eu sou da GTP Eu quero te amar Hoje a noite eu vou te ver Curtindo com o Super Tag E hoje vou enlouquecer Reúne minha rapaz E na balada eu vou zoar Tudo certo e preparado Muitos baldes vão rolar Eu faço e fiz de tudo Pra chamar sua atenção Mas insistindo esse papo De ferir meu coração Se eu não me telefone Não quero, vou apagar Com o Super Tag E do Juro Nas mutafarras vai rolar Domingo, Ningo Moco Super Nico Louco, né? Já se preparando Pra ir dois e três Pro Maranhão Dizendo que não quero Já preparando a Ferrari dele Daí nasci só pra você Volte logo, meu amor Fique aqui, vem me amar Eu sou do Super Tag E do Juro De um Bechinho Sem comentário Ele e o Bilu Eles gostam de rouber pro deles Nós agitando e detonando Sem parar Vai É muita adrenalina Nessa festa é curtição E eu não paro de agitar Vai Somos o Super Tag E do Juro Nós agitando e detonando Sem parar Vai É muita adrenalina Nessa festa é curtição E eu não paro de agitar Agitando e detonando Chá Chá Galera do Jax Chá 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 Do Super Pop Chá 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 Galera do Jax Chá Chá Requebra, requebra Quebra, 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 quebra Remexe, remexe, mexe, mexe, mexe Com essa galera, a gente enlouquece Fala aí, Gibi Rex, seguiu a gente Os Rexes de Judáus Chac, 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 galera do Chac Chac, 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 do Super Pop Chac, 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 galera do Chac Chac, 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 do Super Pop Boa, alucinado! Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá E aí, mano, o que foi? Só de reforço, já calma Te liguei na sequência Para de frescura e começa a metalhar Com pop digital do estado do Pará Agita meu amor com a nossa família Super Pop é assim Faz a festa e arrepia Com as cachorronas eu vou alucinar Alô, quem é o no gel? Também o Hildo da galera Jode E os padrinhos japoneses E o barulho do da conexão Olha o peixe ali, rapaz Pareceu da surdina, né, peixe? Eu faço esse com as cachorronas A nossa presença meu amor e pressiona O maga de fogo é minha paixão No pop digital vou fazer a diversão Eu faço esse com as cachorronas eu vou alucinar Para de ser escura e começa a metralhar Com pop digital do estado do Pará Agita meu amor com a nossa família Super pop é assim, faz a festa e arrepia Com as cachorronas eu vou alucinar Porque a nossa festa não tem hora pra acabar Vamos lá cachorronas, faz a festa e contagia No super pop são bem recebidas Eu faço S com as cachorronas A nossa festa meu amor impressiona O H de tudo é minha paixão No pop digital do estado do Pará Só pra animar o boquinha cabeça da galera Marcos e Gaiato, tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento, um movimento E o carinho que a gente fez Quando tu me deu um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça vai perder o medo Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa o vetron tocar Quando tu me deu um sorriso eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça vai perder o medo Tá com medo de amar é Tá com medo do amor e aí Deixa o coração Deixa o coração depois se abrir Gigi Marcos e Gaiato Tá rolando um sentimento, um movimento Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento, um movimento Ah, é bom E o carinho que a gente fez Gigi Marcos e Gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento, um movimento E o carinho que a gente fez Vamos lá! Quero mais! Vamos! Gigi Marcos e Gigi Marcos e Gigi Marcos Gigi Marcos e Gigi Marcos Galera do Guapá Galera do Guapá Alô, Júlio Bermas! Totalmente Digital Na festa de aparelhagem não tem pra ninguém A GDG que se consagra eles mandam bem Com o DJs e são moral e são de agitar Olha de quem tá falando Ela do Guapá Essa noite com essa equipe só quero curtir É GDG que comanda tudo por aqui Mandando baldes e mais baldes quase sem parar Essa galera é conhecida Ela é do Guapá É um novo som Chegou para ficar É a equipe G1 Meu amor Olha só gente Hoje tem uma grande pedilha pra família pop Lá no Porto de Marais É o primeiro balado a pop E uma super promoção pras mulheres Que vão pro Porto de Marais hoje No sábado, hein? Mulheres não pagarão até meia-noite Olha as mulheres vibram, hein? E ainda mais Cânion, um oice firme e forte Pra mulher já entrar turbinada E os homens esperarem lá dentro Só na manha do aranha Um som não poderia ser outro, claro Sub-pop Todo mundo vai ouvir Mais uma do Neto Neto e Ventes Pra você E Rony Brunos É a mais considerada Do estado do Pará É a equipe G1 Calma Neto, o Átila quer falar com você Meu amor As aparelhagens agora vão tocar você Ao tocar essa canção A equipe G1 Meu amor Chegou Essa é a mais falada do Pará A equipe G1 chegou para ficar Meu amor Meu amor Você vai curtir Ao sentir Aguarde Aguarde Dia 19 de julho Na Metrópole City Hall O maior encontro de todos os tempos Racionais Pop Fest Racionais Pop Fest Acharam? Eu estava derrotado Racionais MC E Super Pop É a sexta Dia 19 Na Metrópole City Hall É a sexta Dia 19 Na Metrópole City Hall Racionais Pop Fest Racionais Pop Fest É muita treta, mano Tá ligado? E aí A equipe G1 A equipe G1 Racionais Pop Fest Racionais Pop Fest